Oi, meu nome é Liza Santiago, eu quero que eu estudo no bairro Maristel Azar, e eu vou ensinar a tocar a música dos Beatles ou do Badiouba lá no violão. Primeiro, você tem que saber, tipo, de uma sequência, mais ou menos. Ó, aqui nesse negócio aqui vai ser um 10, aqui 20, 30, 40, 50, 60 e em diante. Aqui, bom, aqui tem 6 cordas, é. Ó, aqui vai ser a corda 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, tipo, aqui ó. E aqui vai ser a mesma coisa que antes, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó, por exemplo, aqui vai ser 32. Aqui, 22, 10, 12, quer dizer, e 10. Bom, a música dos Beatles vai ser assim, começa com 6, 22, tipo assim. Daí depois, um 20. 32, 31, 20. 6, 23, 22. E 20. Daí depois, de novo, 32. Daí depois, 6 vezes 10. Daí aqui, vamos, vai ser. 20 e 3, 22. 23 de novo. 10, 12, 12. 10 de novo. 23, 22. 23, 22. 23 de novo. 22 de novo. 23. 23. 32. Daí depois, vem a parte mais importante da música, que é o refrão. que é muito fácil, que é muito fácil, ó. É 32, 22 e 12. Daí depois, assim. Daí depois, 15. Daí depois, 23. 22, 23, 22. 23, 22, 22. 20, 32. Agora é a parte mais difícil da música, que é a parte mais difícil da música, que é assim. É 32, 23, 10, 12, 10. É 32, 22, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10. E 32. Tá. Daí depois, é bem fácil. É só 22, 20, 2 vezes 32, e 2 vezes 30. Daí depois, de novo, a parte mais difícil. e é só tu ir repetindo a música se tu treinar bastante tu vai conseguir então não vai ficar assim o que é isso? Legenda Adriana Zanotto